Música 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 Oi meninas e meninas Hum? Eu não sei o que eu falo no meu canal Então... Sim, mano, eu nem tô gravando Não vou gravar não Vai, vamos começar em 3 2, 1 E... E fala, garota Eu tô bem tranquilo, mano Manda alguém, mano Agora é sua vez Super, mano, manda brasa Brasa Fala aí, garota, o que você tem pra falar? Leite! Então, Nath, meu filho Tô morrendo aqui no espinho É espinho ou cacto? É cacto Ela é iniciante no Minecraft Ela é nubezinha Ainda Temos que cuidar dela Temos que cuidar dela O cara aqui é Minecraft O fazendeiro Tá copiando a série do Simon, né safada? É os fazendeiros Os fazendeiros Os fazendeiros Então, mano, a mesma coisa Vai caçar comida, seu novento Vai caçar comida Vai caçar comida Ana, você vai... Vai pegar e vai minerar Tem que aprender a fazer as coisas também, né? Só ficar pegando pedra e... Pedra... Onde você está? Meu Deus, já tá perdido Vai caçar ela, Emanuela, você Eu sou pago pra isso? Sim, eu te dou três cerros a cada noite Partiu? É... Tinho diamante Três cerros, eu acho, em dez minutos Em dez minutos? Nem isso Tá escurecendo, porque... Ana, sai daí, Ana Ana foi lá e nos cafundou, velho, onde que tá ela? Nossa, a primeira casinha da... Cadê? Não sei estar aí Não sei estar lá Ô, Ana Fica aí, menina, estou indo Nossa, parece que estava difícil, velho Tá muito sério Agora vem, cara, eu faço uma nova casa Essa? Não, sai fora essa aqui, é minha tia, ó Pô, você vai morar no Rio? Não, eu que tive ideia, sai fora Sai fora eu vou morar em baixo então eu posso morar em baixo eu vou morar em baixo daqui na árvore meu deus ai que legal, me ajuda, ai que legal, não é um porco tem bicho ali Gabriel, volta, volta, volta eita pega, pera ai, pera ai, calma deixa eu fazer uma espada tá pomba velho, tira print, tira print, tira print como é que eu acerto bicho? eita pega, tá todo bicho vindo pra cima de mim comida comida come eu vou bater nele com um pau velho, um pedacinho de pau bumbum tudo, 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 tudo mato, 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 mato isso que é casa democrática, é só você, não vem cá fica ai dentro, não sai daí já terminei minha casa, eu to nem ai, foda-se cara, meu especial ta ficando muito filha, fala ai, surpreme pra isso um especial de papagaios dançando, só isso esse é o burro, ta morrendo ai, meu coração de vida não sai fora, se você não fica é, to tirando mano você fica fazendo uma coisa aqui, as coisas ta pra gente entender, viu e tamo junto eu vou fazer aqui uma picareta e uma espadinha pra você ver alguma coisa, que eu fique dentro Ana nem fala velho, a Ana ta de parada ali, olhando eu jogando, nem fala porra nenhuma Ana, alô, chamando a Ana chamando terra eu to esperando o Manuel pega madeira e ferro pra você é meu Deus do céu ué, porque ele mandou ficar aqui pra não sair o Kuiper tá aqui, não sai daí morreu ai seu burro cara, essa série aqui é de fazenda, não é zoeira é fazenda zoeira vamo chamar um exército vamo chamar um exército vamo chamar um exército vamo chamar um exército vamo tem dois, tem dois, três esqueletos e duas aranas não chama esqueletos, não chama esqueletos chama mais é zumbi eita pega mano, tem zumbi aqui vamo dar um cor de matelas tudo ali não, vamo que aqui ta cheio de zumbi não tem um esqueleto vamo lá na casa eu to aqui tem uma espada eu não tenho mano eu tenho mano que que é isso pega 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 olha ai Ana caramba, foge dai Ana meu Deus sai da minha sai da minha vai ceder vai ceder agora o zumbi quer matar não entra pra dentro de casa não entra pra dentro de casa dentro de casa ai porra, fodeu fodeu mano ela tá levando eu não posso fechar aqui? tem madeira e agora? falta de flecha que você tomou aqui você tá morrendo? eu não help agora fica dentro fica segura ai Qualquer coisa, se aparecer um bicho aí, você mete a brasa nele. Eu vou atrás de Supremo. Mano, socorro. Estou preso aqui. Ih, eu quebrei. Seu bocô. Se você estiver gostando dessa série aqui, deixa aquele like boladão, né? Você tá desanimado hoje, né, Gabriela? Tá desanimado. Eu tô contente aqui. Parece que a nossa voz tá de sono, parece. Parece, né, mas não é. Vamos lá. Deixa eu apertar a minha cola. Tem que ficar perto da minha irmã. Ah, o iPhone só trava, você lembra? O iPhone. É o mini J1. Não, cara, eu tô com muita fome aqui, tem comida? Eu não tô, Henrique, ó. Pouco. Boi. Travando o salário. Vamos. Vamos aproveitar e matar a Ana. Não, para. Travando o salário. Travando o salário, cara. Cara, eu vou sair. Deu dois flash. Tomar o salário e o flash. E agora, mano? Como é que eu vou ali pra pegar a minha craft table, velho? Vai, velho. Pra ser a minha empurrou. Ai, tem craft table que eu li de casa. A bugada, ela não precisa... Nossa! Estrela começou lá. Estragou, pipocou, sussurado. Quantas vezes aconteceu? Então, quantos que deu minuto de vídeo? Quanto de minuto de vídeo? Sete. Sete. Então, é nóis. Gostaram da série, galera? O que vocês acharam? Hardcore? Já começamos top, né, velho? Eita, morri aqui. Foi um outro pro Gabriel Game. Gabriel, por que me tampou? Merece. Eita, Gabriel, para de tampar a minha irmã, por favor. Galera, tá no Minecraft, né? Pra proteger as irmãs, por quê? Vou matar você, Gabriel. Porque todo mundo é novo mesmo. E aí? Pera aí, ele mata a mosquito, tô falando. Cala a boca. Ah, vem, seu bosta. Ah, tchau. Eu tô com um de vida, meu. Pera aí, eu vou te ajudar. Ah, ela não saiu. Ah, o branto saiu. Ela destruiu minha casa. Ah, ela destruiu minha casa. Sai daqui. Ô, moral do mundo. Niu. Quem mata me trancar. Pum. Ah, filho da mãe. Tchau pra você, hein. Sou muito. Quem mata me trancar. Por que que vocês dizem que o próprio Minecraft é ruim, velho? Sei lá. Mano, eu tenho espada de madeira e só eu tenho pauzinho aqui. Pau? Um pau. Ela deixou a casa pra mim nem entrar, velho. Que parha. Não estou enxergada, não. Ai, ai, ai. Ah, estragaram minha casa, as coisas. Aqui, ó. Tô com balcinha aqui, ó. Olha o tamanho de um pauzinho aqui. Não dá pra matar nada. Eu não tô nem ligando pra Itapê. Falou. Tchau pra vocês. Manda tchau pro vídeo. Falou, galera. Tamo junto. É noite. Tchau. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Falou. Tchau.